Hoje é mais um dia de relembrar de algumas histórias marcantes que rolaram em Quilos Mortais, e de quebra saber o que aconteceu e como eles estão hoje em dia depois do programa. Se você também tá curioso assim como eu, já deixa o seu gostei e se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino pra receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, se bora pro vídeo! Então, vocês se lembram da Tamilin da sexta temporada de Quilos Mortais? Aquela que estava determinada a mudar de vida e enfrentar seus 268 quilos. Pois é, ela fez bonito e decidiu dar um basta e procurar a ajuda do Dr. Now. E olha que não foi nada fácil. Tami teve que lidar com seus traumas sérios, como a perda do pai devido a um ataque cardíaco, e uma relação complicada com a comida graças à negligência da mãe. Mas quando eu tava com 8 anos, a minha vida mudou de uma hora pra outra. Ele teve um colapso e caiu no chão. Teve um infarto e morreu. Mas vamos às boas notícias, né? Logo de cara, Tami mostrou que veio pra arrasar, perdendo incríveis 18 quilos em apenas um mês. E não parou por aí. Ao longo do programa, ela mandou embora um total de 112 quilos. E sabe o que é mais legal? A jornada dela não acabou no fim de seu episódio. A jornada de Tami foi uma montanha-russa emocional, que nos fez rir, chorar e, acima de tudo, acreditar na superação humana. Imagina só, pouco antes da sua cirurgia de bypass gástrico, Tami descobre que seu marido, James, andou pulando a cerca, se é que você me entende. Mas adivinha, isso não fez com que ela parasse nem por um segundo. Pelo menos ele me contou que conheceu uma outra mulher e que está apaixonado por ela. Ela seguiu firme e focada na sua jornada de perda de peso. Acredite ou não, depois do programa, ela e James resolveram suas diferenças, e ele até pediu ela em casamento de novo. A notícia do casário deles, novamente, foi um presente de Natal mais emocionante que eles poderiam ter compartilhado. Mas a vida não foi só um mar de rosas para Tami. Depois de enfrentar dores insuportáveis no tornozelo, ela recebeu a notícia de um diagnóstico complicado, uma doença óssea degenerativa. Porém, isso não fez ela parar. Ela continua curtindo a vida e passando o tempo com a sua família e mostrando que nada podia derrubar o seu espírito guerreiro. Nas redes sociais, Tami está sempre compartilhando momentos felizes da sua vida pós quilos mortais. Como uma vovó toda coruja, ela curte os netos ao máximo, seja brincando, dando rolê no shopping ou simplesmente curtindo o tempo juntos. E sobre dietas e exercícios, Tami continua firme e forte, seguindo as recomendações do Dr. Now. E ainda compartilha com a gente um monte de dicas e receitas com baixo teor de carboidratos. A história de Tami é um daqueles lembrete de que não importa o que aconteça, sempre podemos levantar e seguir em frente. Essa é a atitude que nos faz torcer por ela e nos inspira a encarar nossos próprios desafios de frente. Assistir quilos mortais pode ser meio tenso às vezes, mas sempre tem aquelas histórias que fazem a gente torcer pelos participantes. Como a de Gideon Eaklen, que apareceu pela primeira vez na quarta temporada e pesando mais de 294 quilos. Gideon estava determinado a dar a volta por cima, contando com o apoio total da esposa Kaylee e do filho Jonathan. Mas as coisas não foi fácil não. A mudança deles para Houston foi só o começo dos desafios. Incluindo o relacionamento do casal que estava na corda bamba com toda a pressão de cuidar de Gideon, 24 horas por 7 dias na semana. Kaylee estava quase jogando a toalha, até que Gideon resolveu levar a sério a ideia de passar pelo programa do Dr. Now. Seguindo os conselhos do médico, Gideon entrou de cabeça na transformação. Não foi uma perda de peso relâmpago, mas ele não desistiu. E depois de muito suor, finalmente conseguiu se qualificar para a cirurgia bariátrica. Enfim, sabe qual foi a cereja do bolo? Ele mandou ver na perda de peso, indo dos 294 quilos lá para os 194 quilos no piscar de olhos. E o melhor, ele continuou firme no propósito e acabou compartilhando com os espectadores que já tinha perdido quase metade do peso inicial. Apesar de ter mandado bem em priorizar sua saúde e ter perdido um baita peso, deixando ele se sentindo mais leve e feliz, o Gideon enfrentou uns perrengues depois da cirurgia. No começo, depois do procedimento, o paciente estava se sentindo quase um super-homem. Mas todo mundo sabe que quando se perde muito peso, o cansaço bate e bate forte, né? Pois é, essa falta de energia atrapalhou totalmente o progresso dele na perda de peso. E ele ficou na mesma e não conseguiu perder mais peso. O Gideon passava a maior parte do tempo cochilando e a esposa dele, aquele, quase expulsou ele de casa por causa disso. Mas olha só, só foi ameaçar que ele acordou para a vida. Com o relacionamento em jogo, o Gideon se tocou que tinha que botar a saúde em dia de novo. Apesar dos perrengues, ele não desistiu. Deon chega pra lá no cansaço e voltou com tudo na busca por mais saúde. Com uma força de vontade renovada, ele retomou a rotina saudável e se comprometeu a não dar mole. Não foi fácil, mas o Gideon tirou força sabe lá de onde pra seguir em frente. Ele botou sua saúde em primeiro lugar não só pra ele mesmo, mas também pro bem do relacionamento com a Kaylee. E essa atitude fez toda a diferença na transformação dele. Apesar de Gideon e Kaylee dar a entender que eles estavam melhorando juntos conforme Gideon emagrecia, as coisas não firmou para o casal ao longo dos anos. O nascimento da filha deles em 2017 trouxe uma pausa nos problemas, mas a paz não durou muito. Infelizmente, o casamento deles chegou ao fim em 2020, como a Kaylee compartilhou no Facebook. Mesmo tentando remar contra a maré, o barco deles afundou. Mas, apesar disso, eles ainda continuam sendo amigos. Em seu Facebook, podemos ver que Gideon segue firme na sua jornada de perda de peso. Ele tá mandando bem, superando os perrengues e se mantendo saudável com o peso mais baixo. Sem dúvidas, ele é um exemplo de determinação, mesmo com todos os obstáculos. E isso é um tapa na cara daqueles que acham que perder peso é só alegria e facilidade. Latônia foi a grande estrela da 11ª temporada de Quilos Mortais. Mas e depois? O que aconteceu com ela quando as câmeras pararam de rodar? Pois bem, sua jornada de transformação com o Dr. Now não foi bem o que ela imaginava, e resultou em uma surpresa. Ele disse que não podia mais ajudá-la porque ela não estava seguindo do seu plano de dieta. Quando o episódio começou, vimos que Latônia, uma mulher de 37 anos, de Lusiana, estava pesando mais de 287 quilos. E acreditem, ela já era uma figura conhecida do Dr. Now. Isso porque ela já era uma das pacientes do médico cinco anos antes. Mas não levava a sério o que ele dizia. Durante o show, ela tinha uma tropa de apoio com seu noivo, sobrinho, e a senhorita Verdi, sua cuidadora. Mas toda vez que ela aparecia na consulta com o Dr. Now, era um drama, porque ela só ganhava peso. A única vez que ela emagreceu mesmo foi quando o Dr. Now a colocou no hospital por causa de um problema sério no coração, e ela foi obrigada a seguir a dieta. Mas o desafio final foi quando o Dr. Now disse que ela tinha que perder 27 quilos em casa, senão não ia rolar mais o tratamento. Aí a coisa ficou séria, e Latônia teve que mostrar que tinha fibra. Latônia estava encarando um momento crucial no programa Quilos Mortais. Já com quase 318 quilos nas costas, ela estava naquela vibe de que precisava mudar, não só pela sua saúde, mas também pela vontade de cuidar da afilhada enquanto a mãe dela trabalhava. E olha só, o Dawane, o noivo dela, foi um companheiro e tanto em sua jornada. Ele estava ali sempre presente, disposto a fazer tudo para ver a Latônia feliz. É o tipo de parceria que dá gosto de ver. Agora, o desafio está na frente dela. O casamento estava chegando, e ela queria muito conseguir andar até o altar. Era uma meta e tanto, mas Latônia estava decidida adotar um estilo de vida mais saudável antes de dizer o famoso sim. E depois do episódio, parece que rolou um final feliz. Os dois se casaram, e pelo jeito, a Latônia deu conta do recado. Conseguiu chegar até lá com um andador. Não bem como ela queria, mas conseguiu. Outro fato marcante na vida de Latônia depois do programa foi a triste perda de sua cuidadora. Em uma emocionante postagem no Facebook no dia 11 de fevereiro de 2023, Latônia dedicou palavras sinceras à sua amada cuidadora Verdi. Essa mulher incrível não era apenas uma ajudante, mas uma verdadeira rocha em sua jornada de transformação. desde preparar suas refeições até incentivá-la nos momentos mais difíceis. Verdi era gentil, carinhosa e dedicada ao bem-estar da paciente. Ao compartilhar uma foto de sua querida cuidadora, Latônia não deixou de manifestar sua saudade, expressando seus sentimentos com lágrimas e palavras amorosas. Apesar de não ter conseguido cumprir com suas metas em seu episódio de Quilos Mortais, Latônia continua determinada em sua busca pela saúde. Agora, sem o auxílio do doutornal, ela persiste em sua jornada de perda de peso, reconhecendo a importância vital desse esforço para sua própria vida. Atualmente, Latônia está de olho no futuro e traçando novos objetivos. Entre eles, está o desejo de abrir um lar para meninas em sua cidade, demonstrando seu coração generoso e a sua vontade de fazer a diferença na vida dos outros. Além disso, mesmo sozinha, ela está determinada a se qualificar para a cirurgia de perda de peso, buscando assim uma nova chance de transformação em saúde. Enfim, que Latônia encontre força e a determinação necessária para alcançar seus objetivos, inspirando não apenas a si mesma, mas a todos ao seu redor com sua determinação e superação. Mas e aí, o que você achou dessas atualizações? Tem algum participante que você gostaria de ver aqui no próximo vídeo? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, deixe um eu fiquei que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.